Não roscou na minha perna, cara. Se eu tiver muita sorte, ele tá aqui, ó. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo esperado da pesca magnética, que faz tempo que eu não faço, tô aqui pra fazer pra vocês. Estou aqui, eu, meu filho, minha esposa. Estamos fazendo o caminho da fé. Estamos na cidade de Andradas, agora saindo de Andradas e indo pra uma outra cidade. Estamos ali com o carro da Guinara, minha mãe, a minha filha tá lá no carro, na sombra. Depois a gente vai pegar pra cá e, passando por aqui, vimos um rio. A gente vai fazer alguns arremessos aqui, tem uma pequena calçada aqui. Meu filho já cresceu, tá, galera? Tá mais pequenininho, não. Passa carro aqui, o pessoal passa bem rápido de bicicleta também, então a gente vai tomar bastante cuidado. E vamos fazer alguns arremessos aqui. Não deu nada? A gente vai percorrer no caminho da fé, que são três dias de viagem que a gente vai fazer. E vamos gravar algumas pescas magnéticas e vou juntar o máximo possível pra dar um vídeo pra vocês, ou dois, ou mais. Então, vamos. Vamos. Quer ver o caminho da fé completo? Segue lá. Família Mogi, em breve. Nem sei se vai dar tempo de criar o canal até esse vídeo sair, mas tudo bem. Em breve, Família Mogi, vou deixar aqui na descrição pra vocês, no primeiro comentário fixado também, o link do nosso novo canal, galera. Se der tempo de eu abrir, eu vou deixar o link aí. Na verdade, se eu deixar essa parte do vídeo, é porque o link já vai tá lá. Então, bora. Bora pescar. Mamãe fez o primeiro arremesso. Agora o papai. Eu perdi minha luva, galera, porque a gente só tem duas luvas. E eu deixei na mão do meninão ali. O papai vai fazer um arremesso. Deixa eu dar uma olhada embaixo da ponte. Vou fazer um arremesso chacoalhando. E vamos lá. Fazer um arremesso que é bem rasinho, galera. Calma, João. Ó, já peguei. Olha lá que eu peguei. Ó, primeiro arremesso. Também, ó. Olha ali. Meu Deus, galera. Aqui vai dar um... Vai dar um conteúdo só. Um quadro de moto aí, vida. Nossa, dois quadros de moto primeiro. Meu Deus. Meu Deus. Vamos, amor. Vamos tentar. Aí, o meu escapou. Vou jogar bem em cima. Cara, dois... Dois quadros de moto na primeira jogada. Impressionante, cara. O meu tinha escapado. Peguei de novo. Peguei uma moto, João. Inteira. Inteira, viu, João? Eu lembro que você pegou uma moto, meu filho. Galera, primeira jogada, cara. Eu e a Guinara pegou um quadro de moto de cara. Aqui, ó. Cuidado com a roupa branca. Galera, a gente até trouxe a roupa de pesca. Mas a gente acabou não colocando ali. Mas, enfim. Enfim, vou tomar cuidado pra mim não me sujar aqui. Mas já foi o primeiro quadro de moto. Vou tentar tirar o da Guinara ali, que ela... Parece que ela já deixou pra mim mesmo. Né, meu amor? É, eu imaginei. Consegui pegar o quadro aqui da Guinara agora. Vamos ver se eu consigo trazer, galera. Sem escapar. Aí, galera. A Guinara só não conseguiu trazer porque escapou e ela deixou pra mim agora. Mas, ó. Dois quadros de moto, na primeira jogada, de cara, nunca isso aconteceu. Olha, detalhe, hein? Os dois quadros estão novinhos. Assim, a gente já pegou quadro bem deteriorado, sabe? E os dois estão novinhos. Com certeza tem mais, galera. Com certeza. E aí, João? Como é que tá aí, meu filho? Tem alguma coisa? É pedra. É pedra. Só pedra. Tudo pedra, filho? Tudo pedra. O pai também pegou só pedra, filho, ó. E eu prego. E eu só pedra. Jogar mais um canto ali agora. Sem luva, galera. A corda queima a mão. A hora que solta, sabe? Mas, antes a minha do que do meu filho. A gente não vai ficar muito tempo nas pontes, tá, galera? Mas, vou falar a verdade pra você. Tem bastante coisa aqui. Aqui, eu acho que eu peguei uma linha de pesca. Vamos ver se eu peguei alguma coisa. Ó. Bastante pedra. E dois araminhos. Tá pesado aí, João? Puxa, João. Nossa, João. Você pegou um cano de uma placa? Ó, um corrimão da ponte. Corrimão da ponte. João, que tamanho. Meu filho, como que você fez isso? A mamãe jogou, puxei. Olha o tamanho desse ferro, João. Que você pegou. Ó, o papai pegou também mais um ferro aqui. Tem um saco na ponta aí, João. Tem um saco. Ó. Não, não tem a mãozinha. Ó, o papai pegou um ferrão. Peraí, filho. Amor, come a luva. Pra você tirar essa... Não. Daqui, João. Deixa o papai tirar. Deixa o papai tirar, senão você vai machucar a mão. Solta. Eu tenho que luva. Puxa aqui o ímã, então. Puxa, filho. Deixa ele puxar, amor. Cuidado com a canela. Isso. Obrigado, filho. Ó, esse aqui é um corrimão. Ou pode até ser uma parte de uma placa de trânsito. Vou deixar aqui junto com os quadros, galera. Ai, tem mais esse aqui que eu peguei, ó. Ó, parece que eu peguei alguma coisa e... Um galho. Um galho. Um é galho. É um bambu. Jogar bem aqui embaixo, galera. Dar uma arrastada pra um lado, pro outro. Ver se a gente pega alguma coisa. Aí a gente vai prosseguindo a nossa viagem aqui. Conforme eu falei, galera, a gente vai parando nas pontes. Conforme vai tendo. A gente até passou por dois, três riachinhos, galera. Só que muito pequenininho, sabe? Muito pequenininho. E a gente acabou passando um reto. Então a gente parou nesse. Esse é o maiorzinho que a gente viu até agora. Saiu os dois quadros, mais aquele cano ali. Que tá um corrimão. Ou até um postinho de placa, tá vendo? De trânsito. Só que eu acho que o do postinho é mais grosso um pouco. Você pegou esse aqui e mais esse quadro. Porque foi você e mamãe que jogou, pegou esse. E o papai pegou esse. A gente pegou junto. Encosta aqui, meu. O papai pegar o ímã. Vamos ali com a mamãe, ó. Bom, é isso, galera. A gente vai continuando aí nas próximas pontes. Essa aqui já deu. Na cidade de Inconfidentes. Caminho da Fé, galera, ainda. Com certeza. Até na Aparecida. E achamos esse rio. Vai, meu amor. Joga o seu. Nossa, peguei uma ponte aqui já. Ó. Tá sentindo pedra? É. Um pouquinho de pedra. Mais aqui, nada que enroda. Mais areia? É que eu vi bastante pedra ali, galera. Então eu fiquei meio com medo, sabe? De jogar o meu 80 aqui. Meio que exclusivo. Então, perder cima aqui. Dói o coração. Ó, não tá fundo. Realmente, a Guinara falou certinho. Mais areia. Não tô sentindo muita pedra. Peguei já. O que você já pegou? Um arame farpado. Um arame farpado. Uma cerca. É uma cerca, filho. Ele pegou um quadro. Falou que é uma moto. Pegou um cano. Falou que é o cano da placa completa. Fartou só vinho boi na cerca sua ali, filho. Vamos ver se o meu tá vindo alguma coisa. Peguei, João. Peguei a fechadura da sua cerca. Ó. É um arame. Um cabo. Roscou? Não, né? Não. O amor de Deus. Próximo remesso, galera. Lá na frente. Eu não vou arriscar muito nas beiradas aqui, não, galera. Aqui é mais pedra, tá vendo? Eu não vou arriscar muito, não. A gente vai fazendo as pescas aí com segurança. Estou longe de casa, né? Não conheço o rio. Correnteza é forte. Você está ganhando de mim? Ah, moleque. Nada. Não ia ver. É um pedacinho de ferro bem velho aqui, ó. Bem velho. Lá na frente agora. É, sim, roscar ali e dançou. Opa, ouviu um barulho, hein? Ou no meu ou no seu. O meu ouviu um barulho grudando. Você ouviu? Estou achando que é no meu. Algo não muito pesado, mas escuteu o barulho atraindo, sabe? Dá pra ouvir. Falei? Tem gente que pode até achar que não dá pra ouvir, galera. Mas às vezes, ó, tem uma lâmina aqui. Às vezes quando lá, você escuta esse barulho aqui, ó. Não sei se a corda que faz transmitir esse som, sei lá. Que antigamente existia, a gente fazia, né, aquele telefone com barbante, né? Dois potinhos de danone. Então, de repente, a corda ajuda, sei lá. Não faço ideia, mas dá pra ouvir, dá. Vou arrumar um imã pra você, meu filho. E te levar em locais que dá pra você pescar com a gente sem muito problema, tá? Quer pescar comigo? Quer? Então tá bom. Então você vai comigo, ó. Ó a mamãe. A mamãe pegou um ferrão. O que que é esse ferro aí, Dedéu? Vamos ver se adivinha. Ferro do que, João? Uma tampinha de garrafa. Ó a tampinha de garrafa e esse grandão? E esse aqui. Ferro de fazer casa. Pronto, agora pegou uma casa. Não é exagerado? Não é não, João? Não é. Responde eu. Olha o que o papai pegou. A mamãe não vai acreditar. A ferradura, com muito carinho, do Caminho da Fé, com muito amor e carinho pra você. Obrigada, meu amor. Eu te amo. Mamãe adora a ferradura, filho. Acho que eu vou me encher demais. Bora. Oi. Oi. Olha o João. Mais um arremesso. Você pegou. Puxa, hein? João! Mais um pregão. Um pregão. Vai puxando. Um pregão gigante. Um gigantão, hein? Um pregão mutante. Olha cá. Quero um pouquinho. Um pregão de rato. Vai puxando aí, seu dinossauro. É um pregão mesmo, hein, João? É um pregão mutante. Cuidado pra pérola não cair do seu colo, hein, filha? Aí quem apareceu. As margaridas. Minha filha. Cachorrinha nossa, a pérola e minha mãe. Cachorrinha nossa, a pérola. A pérola. É minha, cachorro. É sua, então tá bom. Quer pescar, mãe? Quer pescar ferro? Esse é o buchataria. Ai, ai. Pegou o cão. Enroscou na minha perna, cara. Se eu tiver muita sorte, ele tá aqui, ó. Perdi meu imo 80. Entrar na água, jamais, tá? Entrar na água, eu não vou. Mas eu vou descer aqui o barranco. Tem um acesso aqui que não é tão difícil. Queria não, mas é o 80. Deixa eu ver qual que é o caminho mais fácil. Não sei se é por aqui. Não tô com calçado adequado, mas... Pronto, galera. Saí na beirada aqui, ó. Já vou entender onde tá meu ima. Amor, pegou no ferrinho ali, ó. Solta dali, por favor. Pronto, galera. Moisés perder ima é bem difícil, hein? Pode puxar, por favor. Muito difícil eu perder o ima, galera. Eu tento. O que dá pra fazer. O que não dá, a gente deixa quieto. Certo? Obrigado, meu amor. Bora pra casa. Não, bora continuar viajando. Galera, até a próxima ponte. Porque nessa foi uma navaiada minha, né? Um erro meu ali de lançamento. Que acabei fazendo isso. Mas é um local onde vai acontecer de enroscar de novo. Então, como a gente tem uma viagem pra seguir. A gente vai continuar seguindo. E a próxima ponte a gente volta a tentar fazer a pesca magnética. E prossegue aí no mesmo vídeo. Bora. Você ama sua mamãe? Oi, Vi. Parece um sagui. É difícil andar, viu? Não é fácil, não. Não, filho de Deus. O papai não, né, João? Eu também. Ah, eu também? Eu também. Eu também. Bom, galera. Hoje é o nosso segundo dia de viagem. Sentindo a Basílica de Nossa Senhora. Aparecida. Fazendo o caminho da fé. Como eu já disse. Vamos fazer um arremesso nesse rio. Não é muito fundo. Barro no fundo. Não tem pedra. Tem umas pedras no barranco aqui, ó. Mas ali no fundo que eu tô sentindo por enquanto mais barro mesmo. Deu uma raspadinha numa pedra. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa legal, galera. E o João no carro vê um rio e já quer pescar, galera. Vou trazer alguns conteúdos com o meu filho em breve. Ó, tem uma coisa que tá grudando aqui, filho. Só que eu acho que é pedra. Sente o peso pra você ver. Puxa. Tá muito pesado. Tá, mas puxa então. Tá pesado. Não tem força, meu filho. É, ali é pedra. Não vou nem puxar por enquanto. Vou dar uma arrastada aqui. Escapou já. Vamos puxar pra ver. Sim. Com cuidado com o galho. Ó, bastante areinha, né? Magnética. E só. Nada de ferro. Aqui a cidade é Paraisópolis, galera. Estamos numa área bem... Pouco distante da cidade, na verdade. Cidade a gente veio daquela estradinha lá, ó. Cidade é mais lá pra... Descer no rio, sabe? Aqui é antes de chegar na cidade. E é o caminho mesmo, galera. A gente não tá desviando do caminho da fé. Procurando ponte. A gente passa pela ponte, dá uma olhadinha. Passamos por diversas pontes. Mas ponte que não tinha muita condição de fazer a pesca. Tinha uma bem legal, de madeira. Mas bem rasinho. E a gente acabou não parando lá. Pra fazer a pesca. Só passou. Só areia. Vamos fazer alguns arremessos, galera. Se sair alguma coisa, a gente mostra, tá? Pegou um araminho, João. Tinha que ser o João. Primeiro achado, ó. Ó lá. Olha o tamanho do pré. Não, a mamãe tira. Tá ganhando mesmo, João. Eu vou... Vou um pouco na parte que tem mais correnteza ali pra ver. Conheço a mamãe. Ela já tá desanimando um pouco. Eu sei. Dá alguns arremessos, não vem nada. A mamãe já dá uma desanimadinha. Mas é normal, galera. Tem que insistir um pouco, né? Se a gente insistir um pouco e ver que realmente não tá saindo nada aí... Aí não tem jeito. Aquela margem barrenta lá lembra os rios que eu pesquei lá em Floripa. Nada no primeiro arremesso. Ali agora. Essa parte do caminho da fé, galera. Né? Graças... Graças a Deus aí a gente tá percebendo que é um caminho bem limpo, tá? Tirando andradas lá, né? Que a gente pegou... Nossa senhora. Quase perdi meu ima e a câmera. Grudou ali de um jeito, galera. Eu achei que não ia soltar mais. Mas é em rosco, tá? Ele entrou ali em alguma coisa. Não era ferro. Porque não deu a grudada. Não tem problema. Vou tentar de novo. Só não vou passar por ali. Porque ali é em rosco. Não é objeto lá. Eu não vou correr esse risco. Porque aqui eu não consigo descer. Pra salvar o ima. A primeira coisa que eu analiso antes. A hora que eu chego na ponte. É se eu consigo descer. Pra salvar meu ima. Se eu não tiver acesso a descida. Aí eu pesco. Mas eu não arrisco tanto. Achou um negócio? Pata de onça? Ô louco. Aonde? Será que é onça? Ah, parece até azul. É grande a pata. E cachorro ali. Ah, mas cachorro do tamanho que é esse cachorro? Caramba, galera. Eu vou tentar dar um zoom pra vocês. Deixa eu centralizar a câmera aqui. Eu tô usando a GoPro 8 hoje. Eu uso normalmente a 10. Mas a 8 não é muito boa. Em relação a 10, né, galera? A 8 é boa. Mas em relação a 10 que eu uso. Vou dar um zoom lá, ó. Não sei se vai dar bem pra vocês verem a pata. Mas é grande essa pata, hein? Pode ser de tigre. Tigre eu acho difícil. Tigre. Onça, bem provável. Porque a gente tá no meio do mato, no meio da natureza. Olha a diferença, não é? Tem uma que parece de cachorro. Meu Deus! Mas olha quanta pata. Aquela ali é gigante. Ah, gigante. É uma onça mutante. Olha que mutante. Cara, aquela ali é certinha. Cara, é gigante aquela pata ali, ó. Gigante. Mais provável que seja de urso. Qual é o tamanho da pata? Aqui não tem urso, João. Mas pode ter. É. Ai, meu filho! O que? Tá assistindo muita televisão, meu filho. Mas aquela ali é grande, cara. E outra, próximo à água, a chance de ser uma onça é grande mesmo. Onça parda. Tem bastante na nossa região, galera. A Ragnara já enrolou a corda dela, galera. Eu já sei o que isso significa. Infelizmente, não tem nada aqui. Somente lá na região próxima a São Paulo, né? Que foi Andradas, né? Que lá já é Minas Gerais. Que a gente teve a grande sorte. Ou azar, não sei. Na primeira jogada, já no comecinho do vídeo, a gente acabar pegando dois quadros de moto. Pessoal, então eu acredito que a gente vai finalizando por aqui. Agora são aproximadamente umas 10 horas da manhã. Estamos em Paraisópolis. Agora no vídeo lá no canal Família Mogi. A gente tá fazendo um vídeo lá sobre o caminho da fé, sobre o nosso passeio. E com essa outra câmera gravando as pescas magnéticas pra vocês. Esse vídeo já sai na terça-feira. A gente vai ter acabado de chegar no caminho da fé. Chegaremos na segunda, um dia antes de eu soltar esse vídeo. A gente vai tentar criar o canal, pelo menos, mesmo sem postar vídeo. Tentar criar o canal, deixar aqui no primeiro comentário fixado. Pra vocês seguirem a gente lá no Família Mogi. Onde eu vou postar alguns vídeos, de vez em quando. Até eu pegar um ritmo legal de postar vídeo direto. E ter uma data específica. Mas por enquanto vai ser um vídeo, por enquanto, que a gente vai postar. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, galera. Tem muito conteúdo legal aqui. Tem muito vídeo bacana que a gente já postou. Então dá uma conferida nos vídeos. Dá uma olhada que vocês vão gostar bastante. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Vamos.